Olá Navegante seja bem-vindo ou bem-vinda eu sou o Jorge Júnior e você está no canal Maker Nauta assistindo a mais um vídeo que traz para vocês o projeto na íntegra na verdade estou mostrando aqui ele parcialmente né mas o que muda aqui é a posição de suporte esse aqui é o lado direito olhando da frente para trás da parte positiva para parte negativa da CNC os suportes laterais do lado direito então esse é o lado direito para fazer o lado esquerdo é só inverter as peças escalar as peças ao contrário no projeto eu vou disponibilizar em breve no site makernauta.com.br vocês vão ter as peças já todas separadas beleza para facilitar a vida de todo mundo bom o que muda no projeto os suportes laterais tá suporte dianteiro é diferente completamente do suporte traseiro o suporte dianteiro tem os furos básicos que suportam as guias lineares até aqui até essa altura daí para cima adianta o suporte dianteiro tem quatro furos que suportam o mancal do fuso que bate dentro do rolamento rolamento que eu tô usando aqui é de 24 milímetros de diâmetro com 8 de altura e 8 interno que a mesma medida do fuso trapezoidal tr8 tá porque eu usei porque eu tinha muito só que quando você for mudar o seu projeto aí você pode utilizar aqueles que ficavam por aqui ó aqueles que ficavam por aqui e que eram o suporte que faziam o carrinho da das correias no caso da correia eu tô mostrando aqui o y então você pode usar os rolamentos só que se você vai ter que modificar o mancal tá mancal tá tá desenhado com 24 milímetros ea diferença por rolamento que está sendo usado o 608 que é o que está sendo usado na revolução com correias é que ele tem 22 só isso então você vai ter que fazer de novo o suporte esse mancal suporte da ponta contrária do fuso trapezoidal a outra ponta é suportada pelo acoplamento flexível e que fica com a placa no motor e aqui tem um vão de 45 milímetros de diâmetro e as furas de encaixe do motor então o que mudou foi isso no projeto tá eu tô fazendo uma modificação muito forte para poder implementar o fuso trapezoidal de 500 milímetros no eixo x e aí a gente vai ter que fazer o seguinte antes de eu passar mostrar o as alterações do eixo x que não são muito diferentes 10 porque vão ser peças iguais a essa que vão também ficar no lugar lado suporte do motor então eu tô aproveitando os furos pontos do suporte do motor para poder prender a as castanhas tá o suporte da castanha os novos suporte da castanha deixa eu ver que eu notei aqui para falar é deixa eu ver deixa eu ver bom então já falei que os rolamentos você pode aproveitar os 608 vão sobrar oito rolamento você só precisa de dois é com o motor atrás o que que aconteceu eu cheguei a alterar a direção dos motores no terminal no grbl porém não funcionou porque porque quando eu alterei a direção do motor do y e sabendo que o a já estava rodando ao contrário do y né porque é assim que funciona na revolution 2 com correias os motores rodam para lados distintos né no caso eles rodam um para um lado um para o outro mas quando você coloca ele de frente eles rodam na mesma direção e aí faz com que o y vá para frente para trás se você não tivesse feito essa alteração um lado da sua cnc iria para frente o outro para trás e você explodiria a os piloblocks que amassaria as guias lineares ou antes disso explodiria é os frames da sua cnc então o que eu notei na minha cnc foi o seguinte com o motor atrás com o motor aqui atrás quando eu desisti de fazer a alteração da direção no software e só mudei a direção do ar que era inversa ao y e coloquei ela na mesma direção do y é a cnc funcionou perfeitamente porém é os comandos no terminal ficaram invertidos quando eu mando ela para o positivo negativo da cnc ela vai para trás e quando eu mando ela para o negativo ela vai para frente então muito cuidado aí tá já tô alertando muito cuidado botar um sinal de alerta na tela que alerta alerta se você montar e mandar rodar para frente você vai ter só que inverter a direção do ar se você mandar rodar para frente ela vai para trás só isso então vocês virem as modificações necessárias tá outra coisa que eu percebi é que um g-code com um feed rate programado para sem usado nessa configuração do fuso tr8 é fica muito mais lenta então eu tive quase que multiplicar por dois os g-codes de costume tanto que aí no vídeo você pode perceber que parece que nem se mexe né a fresa mas ela se mexe sim só que numa velocidade muito reduzida então o passo é bem mais lento do eixo então você tem que gerar um g-code com um passo mais acelerado outra coisa que eu tive que fazer foi mexer no travel né que a velocidade de movimentação é dos eixos quando ele não tá usinando tá quando você manda a máquina para frente quando a máquina volta basicamente o rodrigo conrado propôs 900 para os motores eu tive que jogar lá para 1200 se eu não me engano para que eles funcionassem basicamente na mesma velocidade anterior beleza então destaquei todos os detalhes não querem cumprir muito vídeo eu vou reexibir aqui tudo para que vocês vejam aí agora a implementação do x tá deixa eu dar um ctrl z aqui então eu mostrei para vocês aí aqui o novo frame do y não muda muita coisa não tá mas é uma alteração é de respeito então mudou o porte da CNC ok tá aqui também só vai bater aqui no eixo vai não tá por isso que eu fiz os suportes assim ó tá bom ó não vai bater não vai passar aqui questão de alguns milímetros vou ver aqui vou fazer uma medida aqui pegar um trinho aqui puxar tá vai ficar aí uns dois a três milímetros de diferença não vai pegar quando ela chegar toda para trás até o limite máximo em que o piloblock encosta no suporte SFH tá bom e também tem aqui né o basicamente ele fica na mesma direção aqui do suporte só que ele é mais afastado vai pegar primeiro no suporte SFH aqui o piloblock beleza resolvido tudo agora sim eu faço um ctrl y opa reexibir não vai voltar com o ctrl y e exibir tudo então tá aí motor e aqui atrás o que muda é basicamente a mesma coisa lá os furos dos rolamentos estão aqui o outro tá aqui tá vendo beleza mas ele respeita aqui ó os furos tá tá respeitando o furo tá respeitando o furo ela pode ver que respeita tá vendo então essa é a proposta aqui ó a peça com a visão interna um diâmetro aberto de 45 milímetros mais um mais um acoplamento é flexível ao pessoal quando vocês forem comprar o acoplamento flexível leva em consideração a capacidade de torque dele tá de 10 kg para frente no mínimo 10 kg então tomem cuidado quando forem comprar os acoplamentos para poder trabalhar com esse tipo de configuração beleza lateral de cá vai ter uma configuração básica igual a esse suporte aqui então vai ser uma lateral basicamente igual a essa com os quatro furos e com mais um mancalzinho desse com rolamento seja 628 ou 608 contanto que ele tenha o miolo interno de 8 milímetros então tá aí pessoal a configuração não vou é fazer muita propaganda do x agora não porque como eu apresentei o vídeo da máquina usinando com o y com as alterações do fuso trapezoidal assim é que eu tô apresentando pra vocês e termino a apresentação tá bom bom espero ter falado tudo é quem tiver dúvidas deixe nos comentários em breve o projeto vai estar disponível no site maker nauta ponto com ponto br e para quem não tem a capacidade de usinar suas próprias peças eu vou disponibilizar na loja ponto maker nauta ponto com ponto br e também é para quem achar mais fácil lá no mercado livre ok quem gostou deixar lá e quem não gostou pode dar dislike à vontade e se inscreva no canal beleza é isso aí galera forte abraço não se envergonhe mandem perguntas eu tô respondendo tudo que vem para mim adoro responder a pronto momento e se não der sempre no final da noite tá beleza galera grande abraço fiquem com Deus e até a próxima